Os nossos primeiros convidados surgiram em 2002 e eram conhecidos como Musical Signos. E muito nos recorda as domingueiras do Zé da Ana. E aos poucos eles foram conquistando o público, não só da nossa cidade, mas também de outras regiões do Ceará. Desde 2018 estão conhecidos como Signos do Forró. E tem como componentes Ednei dos Teclados, Ed Gleuton, Biel dos Sax, Nyon Cantor e Romário Mendes. Com vocês, a partir de agora, Signos do Forró. Bom demais, desde já, boa noite a todos vocês que estão em casa. Onde é seu convite, toda a equipe aí do Força Jovem, meu amigo Renê, Cário, Flavinha, toda a equipe aí. Siga no forró, vamos tocar forró. Vamos matar a saudade das noites aqui da cidade. Olha o forró. Show. Alô, igual, Luiz. Show. Olha o forró, menino. Siga no forró vivo. Assim que me criei numa casa de tarde, lá não tínhamos nem água enganada, mas eu era feliz. Medio segurando o carro de mexada, trabalhou e pagou meus estudos, quero sair da roça e ganhar o mundo. E eu fui, eu tô lá de pé de um gavião, agora eu tô de volta aqui pro meu sertão. Tava por virada a fazenda, tava morrendo de saudade, meu lugar é no meio do mato, porque sou apaixonado, eu tava lá só de passagem. Tava por virada a fazenda, tava morrendo de saudade, meu lugar é no meio do mato, porque sou apaixonado, eu tava lá só de passagem. Tava por virada a fazenda, tá morrendo de saudade, meu lugar é no meio do mato, porque sou apaixonado, mas eu era feliz. Medio segurando o carro de mexada, trabalhou e pagou meus estudos, quero sair da roça e ganhar o mundo. Eu fui, eu tô lá de pé de um gavião, agora eu tô de volta aqui pro meu sertão. Tava por virada a fazenda, tava morrendo de saudade, meu lugar é no meio do mato, porque sou apaixonado, eu tava lá só de passagem. Tava por virada a fazenda, tava morrendo de saudade, meu lugar é no meio do mato, porque sou apaixonado, eu tava lá só de passagem. Tava por virada a fazenda, meu lugar é no meio do mato, porque sou apaixonado, eu tô lá só de passagem. Tava por virada a fazenda, meu lugar é no meio do mato, porque sou apaixonado, eu tô lá só de passagem. Tava por virada a fazenda, meu lugar é no meio do mato, porque sou apaixonado, eu tô lá só de passagem. Tava por virada a fazenda, meu lugar é no meio do mato, porque sou apaixonado, eu tô lá só de passagem. Eu sei que é paixão, mas ela já é a onda do teu coração Foi um erro a gente ficar, por a tarde não tem mais jeito Você é das ocultas que eu já fiz, eu jamais me arrependo de ter feito Foi um erro a gente ficar, por a tarde não tem mais volta Foi só um lance e eu me apaixonei, e o homem apaixonado é foda Se é amor eu sei, eu sei que é paixão, mas ela já é a onda do teu coração Se é amor eu sei, eu sei que é paixão, mas ela já é a onda do teu coração Júlio Sousa, Regiane, Antônio Filho, Alto Monte Cane 10, Santo Gozia Tô junto, vá! Olha o seu especial papo perpétuo Combinado agora é só ficar, porque ficar não já tá na moda Mas eu fui me apaixonar, e o homem apaixonado é foda É o ciúme batendo feio, e a saudade batendo na porta Você fez amor de um jeito, e a coração foi pegando foda Foi só um lance e eu me apaixonei, e o homem apaixonado é foda Se é amor eu sei, eu sei que é paixão, mas ela já é a dona do teu coração Se é amor eu sei, eu sei que é paixão, mas ela já é a dona do teu coração Foi um erro a gente ficar, foi a tarde e não tem mais jeito Você em das alturas que eu já fiz, eu jamais me arrependo de ter feito Foi um erro a gente ficar, foi a tarde e não tem mais volta Foi só um lance e eu me apaixonei, e o homem apaixonado é foda Se é amor eu sei, eu sei que é paixão, mas ela já é a dona do teu coração Se é amor eu sei, eu sei que é paixão, mas ela já é a dona do teu coração Se é amor eu sei, eu sei que é paixão, mas ela já é a dona do teu coração Sucesso! o que é paixão, mas ela é a dona do teu coração Mas ela é a dona-dica do teu coração e diz que é paixão, mas ela já é a dona do teu coração São melhor... chama! Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não sempre se joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Signos do forró, ao vivo Força jovem, a força de verdade menina Você terminou com ele e tá chorando É água com açúcar, o meu amor E se eu te contar que a água acabou A açúcar que tem é só, meu amor Que coincidência, eu sozinho e você só Por que pra gente não se amar Um no outro dá um nó Se você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não sempre se joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Se não sempre se joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Então é um beijo meu Se não sempre se joga fora Vai embora e diz que não deu Vai embora e diz que não deu Vai embora e diz que não deu Se não sempre se joga fora Esse jeitinho é show É de glândula do acordeão Gabriel do sax Garota fera Sucesso, signos do forró Garota, se uma da minha vida não quero mais te ver Vai embora e leve seus problemas com você Já me cansei Fiz de tudo pra mudar, eu fiz de tudo por você Maripirra, barriga, eu parei de beber Se ele ligou É, só que agora eu me cansei, jogo virou Não quero mais saber dessa droga de amor Dessa droga de amor Tô solteiro, tô largado, já tô que tô Não quero mais saber dessa droga de amor Nessa droga de amor Esse jeitinho é show Garota, se uma da minha vida não quero mais te ver Vai embora e leve seus problemas com você Eu já me cansei Fiz de tudo pra mudar, eu fiz de tudo por você Parei de rapariga, eu parei de beber Você nem ligou É, só que agora eu me cansei E o jogo virou Não quero mais saber dessa droga de amor Oh, pão azul Dessa droga de amor Tô solteiro, tô largado, já tô que tô Não quero mais saber dessa droga de amor Dessa droga de amor Força Jovem O nome dele é Nion, cantor Eita Romário Mendes Arroja Milipaz, minha amiga Vou ser a expressão pra você Olha o farró Diz Arrojico Você pode Eu não me honra Pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza você não pensou E vou jogar no telefone ao vento E sentimento pra me machucar Eu vou além de você cuspir no chão Você tá de volta antes de secar E você arruma as malas Só não tô capaz de desarrumar Evita a saudade que tu vai passar Nem vá, nem vá E você arruma as malas Só não tô capaz de desarrumar Evita a saudade que tu vai passar Nem vá, nem vá A saudade que tu vai trazer Eu não me honra Se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você não pensou E foi jogada, tá vazando vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou arredecer os filhos no chão, sentar de volta antes de secar E você arrumou as malas, só porque é capaz de desarrumar Devido a saudade que tu vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou as malas, só porque é capaz de desarrumar Evido a saudade que tu vai passar, nem vá, nem vá Daquele jeito Amor Chicão, é forte, casa norte, show! Amor Chicão Amor Chicão Vem, admite aí, tá com saudade de mim, saudade dos meus beijos E esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, e volta logo pro seu negro E esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, e volta logo pro seu negro A cidade inteira, sabe que você ainda me ama, que tu ainda me ama A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, então por que tu se engana? É a de se enganar, é a de se machucar Vem, admite aí, tá com saudade de mim, saudade dos meus beijos E esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, e volta logo pro seu negro E esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, e volta logo pro seu negro A cidade inteira, sabe que você ainda me ama, que tu ainda me ama A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, então por que tu se engana? Música 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 E vamos de mais forró Mais um sucesso, siga-nos do 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 forró Você não presta, mulher bandida Roubando meus sentimentos, pagos são minha vida Você não presta, me enganou Roubou meus sentimentos, falando de amor Desse jeitinho é show, força jovem É desse jeitinho, menino Mais um sucesso, siga-nos do forró Mais um sucesso, siga-nos do forró Sem você minha vida não tem mais valor Viva corretado a esse amor Sem você minhas notícias sem tanto frio Tô me sentindo um peixe fora do rio Quando você partiu, levou meu coração Coitado do meu coração Coitado do meu coração Que não quer mais viver desilusão Vem amor, vem ficar comigo Não mereço esse castigo Vem me acalentar Vem amor, tô morrendo de saudades Você traz felicidades Estou louco pra te amar É Com pressão Signos do forró ao vivo Força jovem Sem você minha vida não tem mais valor Viva correntado a esse amor Sem você, minhas notícias... Estou louco pra te amar Tudo bem, pode espalhar Que eu não faço falta Fique comigo, você não quer nada sério Nem graça Eu aceito dizer que não gosta de mim E não ama que nunca vai me assumir Só não me larga Porque se eu beber apenas um pouquinho O alto vai falar por mim Seu bebê eu conto Que ainda rola enquanto E que na minha cama Você ainda marca o ponto Seu bebê eu conto Que é você que me traz Quem faz gostoso é eu Quem você gosta e perde mais Seu bebê eu conto Falação especial pro amigo Marcinho da saúde E esse é forte Olha o forro Segundo forro ao rio Tudo bem, pode espalhar Que eu não faço falta Fique comigo, você não quer nada sério Nem graça Eu aceito dizer que não gosta de mim E não ama que nunca vai me assumir Só não me larga Porque se eu beber apenas um pouquinho O alto vai falar por mim Seu bebê eu conto Que ainda rola enquanto E que na minha cama Você ainda marca o ponto Seu bebê eu conto Que é você que me traz Quem faz gostoso é eu Quem você gosta e perde mais Seu bebê eu conto E outro no acordeão Tá com o dedo na vermelhinha Desse jeito Puxa, direito E é do sax É segundo forró Tá vivo Mais uma Sua, sucesso Alô, Johnny Junto Johnny Center Motors Se você não me disser A verdade Não tem como eu te ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Feliz Oh, 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 oh Sem mim E quando tem saudade Vou dormir Oh, 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 oh Sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, 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 oh Sem mim Se você não me disser A verdade Não tem como eu te ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Se você quer colocar Me deixa o rio Pra me ver Não tem como eu te ajudar O coração vai se caminhar E a hora Sei que vou te esquecer Tanto medo de me machucar Já tenho meu perdão Estou esperando aqui Só quero que você seja feliz Oh, oh, oh Sem mim E quando tem saudade Vou dormir Oh, oh, oh Sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, oh, oh Sem mim E aí Sucesso Sucesso Vai aqui na borda Rudo pra pouco Continua ao vivo Alrojo um vinto Aumentar em Fortaleza O João Arroca do show Bota mais uma Tem gente Essa é o Força Jovem Alô Renê Alô Caio Flavinha Vigo Alves Tamo junto Tô Olha o suído da batilha Desse jeito Tô Tô Eu vou tocar forró Tanto de infotente Eu vou tocar forró Como diria antigamente Eu vou tocar forró Tanto de infotente Eu vou tocar forró Como diria antigamente Tanto de infotente 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 Leandro do acordeiro Eita Como é bom Puxa A luz é da Ana Tanto de infotente Junto Alô Caio Tudo junto Forte Alô Igual Vista Eu vou tocar forró Eu vou tocar forró Tanto de infotente Eu vou tocar forró Como diria antigamente Vou tocar forró Tanto de infotente Tanto de infotente Eu vou tocar forró Eu vou tocar forró Comento, farmáciação do seu paixão De jeito, vai dançar o ir Só não dança quem não quer Casa aí, sai suave pra banho Demais Cuida, cuida, azul Ali Mendes Com todas as multidões Hora de ouro, cantou Mais um sucesso Signos do forró ao vivo Força, jovem Sei que você não ama mais ninguém Nem quer amar, tá bom jeito que tá Vem! Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor De fazer feliz Chora, velho! Signos do forró Galera de chora, limão ligada! Tamo junto! Toda pança, agora São Pedro Não ama mais ninguém Amolece esse peito, meu bem Dá uma chance pra mim Investe em mim Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Esse jeitinho na pressão O nome dele é Gabriel Russas Mais um sucesso! Ei, brother, se vai enrolar ela até quando Tem sorte que ela não viu, só ela tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Você sempre tem, não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Ei, brother, você vai enrolar até quando E sorte, ela não viu que só ela tá amando Eu só te falo que tem gente sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer do mal do mundo E você sempre tem, não quer ficar junto Libera ela, você tá roubando o tempo, você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném, com a caratela Libera ela, você tá roubando o tempo, você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném, com a caratela Libera ela É, que sei Libera ela Libera ela, tá atrasando os planos do caratela Cígros do borró, a pressão, nesse jeitinho é show, papá É, isso aí É, isso aí E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra espelho Só porque eu tô se encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu negar até a morte Que é pra não azar Se é escondida é que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Força jovem Que todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra espelho Só porque eu tô se encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu negar até a morte Que é pra não azar Se é escondida é que tá dando sorte Se é escondida é que tá dando sorte Que é pra não azar Se é escondida é que tá dando sorte Que é pra não azar Se é escondida é que tá dando sorte 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 E ao você me ligar, e jogando pede meu perdão Ele apagou um milhão, ele apagou um milhão Mesmo se você não cometer, que eu gasto de vencer meu bolsão Ele apagou um milhão, ele apagou um milhão Não há dinheiro que apaga a sua traição Se você não me quer, é melhor falar Se o silêncio me machuca, me faz chorar Só os dois, eu confio os meus sentimentos Se estiver em outro, quer que está a dizer Sei que a verdade dói, mas tem o que entender Todo o tempo que passa, não vai percar tempo É alta vez, eu mando É alta vez, eu engano Mas se um dia você me ligar, e jogando pede meu perdão Ele apagou um milhão Ele apagou um milhão Mesmo se você não cometer, que eu gasto de vencer meu bolsão Ele apagou um milhão Ele apagou um milhão Ele apagou um milhão Não há dinheiro que apaga a sua traição Forrói! Oi, nega! Mas que é no forró, olha aqui o jeito O segundo forró, o vivo! Esse é o Força Jovem! A posição especial do amigo Renê, Caio, Nico Alves, Flavia! Show! Sucesso! Jovem, na sucesso! Rio do Saks Puxa meu velho Oi! 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 Eu senti que aquele beijo foi de despedida Senti que aquele abraço era uma partida Nunca mais eu vou ouvir você dizer O vivo sem você Pra que a entender O que se passa na sua mente Queria de verdade saber o que você sente A verdade não me engana não Mas toma cuidado O coração não se faz O coração não se faz O brinquedo O homem de verdade não se encontra Os dele E outro igual não vai achar Tranceiro Mas toma cuidado O coração não se faz O brinquedo O homem de verdade não se encontra Os dele E outro igual não vai achar Tranceiro Pode passar o dia Uma semana Um mês e um ano Com você cheguei um oceano Eu vou até a morte pra dizer que te amo Pode passar o dia Pode passar o dia Uma semana Uma vez e um ano Com você cheguei um oceano Eu vou até a morte pra dizer que te amo Eu senti que aquele beijo foi de despedida Que te quer que o braço Era uma partida Mas eu vou ouvir Você dizer Não vivo sem você Queria entender O que se passa na sua mente Queria de verdade saber o que você sente A verdade não me engana não Mas toma cuidado O coração não se faz O brinquedo O homem de verdade não se encontra Os dele E outro igual não vai achar Tranceiro Mas toma cuidado O coração não se faz O brinquedo O homem de verdade não se encontra Os dele E outro igual não vai achar Tranceiro Pode passar o dia Uma semana Um mês e um ano Com você cheguei um oceano Eu vou até a morte pra dizer que te amo Pode passar o dia Uma semana Um mês e um ano Com você cheguei um oceano Eu vou até a morte pra dizer que te amo Bota pra dizer que te amo Ei, negócio bom Consegui um socorro ao vivo Bom demais Tomágio Mendes Bota pra dizer Bora meu parceiro Alan Kardec Estouradão Melhor assim Cada um vai pro seu lado Estadisfeito Não tem jeito O encanto foi quebrado Eu não tô aqui De amar sem ser amado Eu não aceito No meu peito Um amor desperdiçado Você não soube entender Os meus apelos Apaixonadamente me entreguei Em tuas mãos Mas sem... Eu não sei se você quebrado Você não se deu Eu não sei se eu não sei Mas sem ser amado Eu não sei se eu não sei Eu não sei se eu não sei Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em tuas mantas Mas é inútil dizer que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão, joga o corpo no coitado do meu coração Mas é inútil dizer que foi vindo a você Vou te dar meu perdão Signos do forró! Cristal quebrado, não cola jamais Sonhos feridos, não cura ou não sai Melhor te esquecer, não conto a trava mais Baby, eu juro, te amo nunca mais Cristal quebrado, não cola jamais Sonhos feridos, não cura ou não sai Melhor te esquecer, não conto a trava mais Baby, eu juro, te amo nunca mais Melhor te esquecer, não conto a trava mais Mais uma. Vamos lá. Força Jovem. De um gestinho diferente. No início, foi assim, terminou, tá terminado, cada um pro seu lado, não precisa ligar mais. Só que foi eu quem terminou e quem foi largado não espera. Vocês liriam minha vida até lá, mas só seguirá dela. E do meio pro final, eu só ia pra onde ela andava. A tapete do rosto, a boca dava, eu morria de raiva e ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, tava solteiro, boa nenhuma. Implorei pra voltar, ela me mandou embora. Sou preso na sua vida, ela só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Ah, 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 ah. 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 Uh! Sigue no surforró. Esse jeitinho, menino. No início foi assim, 10 minutos a terminar Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que foi eu quem terminou e quem foi largado não espera Seguir minha vida, ela começa a seguir a dela E do meio pro final, eu saia pra onde ela andava Cada vez no rosto, outra boca dava, eu morria de raiva E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, ela me apunha E se eu tava solteiro, tava solteiro, foi eu implorei pra voltar Eu me mando embora, sou preso na sua vida Na sua liberdade provisória, vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha E se eu tava solteiro, tava solteiro, foi eu implorei pra voltar Eu implorei pra voltar, não me mando embora Sou preso na sua vida, ela só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Puxo o pão, tentei Sigros do forró, menino A pressão Woohoo 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 Woohoo